Fala galera, eu sou o Guilherme e tá começando mais um vídeo nesse canal Seguinte mano, partiu, vambora Pra dia de festa é assim ó, é uma loucura fi, é uma bagunça do caramba Cês viram aí que nos últimos vlogs tava tudo bonitinho né, tá ligado? Mas a gente já tá pronto, tamo perfumado, tamo cheiroso E eu daquele jeitão, então partiu, vambora, todo mundo pronto já Vamo, que talvez a gente vai em duas festas hoje Vambora, vamo ver o que vai dar isso aí, esse rolê todo Agora que bora, que hoje a gente tem que render, tá ligado mano? Ó, já tô como? Com meus ouro aqui, pá, meus prata, entendeu? Minhas prata, pá, e hoje a parada é o que? Hoje a parada é mais social, tá ligado? Uma parada mais de boa, em dia de social, eu vou assim E antes de eu ir mostrando certinho pra vocês, já deixa bastante like Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Ah mano, a festa já começou, já tão perguntando onde que eu tô Tem que ir né mano, a gente já sabe que a gente é acostumada a se atrasar nos rolê né A gente só chega atrasado A gente tava sem o endereço da festa, pra vocês terem uma noção Consegui o endereço agora, de última hora Eu tava sem o endereço da festa, sem o convite da festa O meu convite eu recebi por boca Enfim, vambora, porque agora eu já consegui o endereço, já consegui as coisas Agora a gente tem quartinho Então vambora que a gente vai mostrar tudo lá pra vocês Tudo que der também né E vocês sabem que festa toca música Então não dá pra mostrar muito por conta dos direitos autorais A gente vai dar um jeito Vamos, já pegou os presentes Vamos, vamos, vamos Misericórdia E aí Dilem, como é que é? Ó, cheguei na festa, já fui na fomei ó, na multilhão Vou voltar Ó, voltei aqui pro dia eu postar minha coisa, entendeu? Mas eu já não volto Ó, tá uma gritaria, tá... Ixi, tá uma confusão da nada Cheguei lá Tirei foto, tem fã também Tá tudo misturado Tem um monte de gente, tem pessoal que grava a internet Tá muito legal Eu já vou botar na sua roda porque tá apostando lá Tá ficando sempre aqui, já vamos pra outra festa Aí vocês vão ver mais Vai que vocês se ligam, hein? Música 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 Vem pra pista, vem pra pista! Vai, 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 vai! Eita, tirando uma fotinha. Tamo guardando as coisas pra ir embora, mas vamos ainda ali passar na casa do Estêvulo. Só assim pra nós acordar cedo, quando tem horário pra ser expulso da casa. A bala, filha, a bala. A manhã já tava ali, né? É, eu vi no azar, eu falei, será que a cafeteira que tá pitando? É isso, agora vamos lá pra Niterói. Tem uma sacola aqui no chão, sei que tanta sacola, tanta sacola. A caixa de som vai na onda? A caixa atrás de você, Guilherme? Tomei agora. Boa! Olha de olho na vida dos outros, como sempre. Mãe, pega aí. Olha aqui, ó, Guilherme. Belecinho. Abasteceu o bucho, coisa boa, né? Pra nós tacar macha, né? O Guilherme já chegou aqui, ó. Olha Guilherme, o vídeo pro canal até. Bom, chegamos aqui, agora a gente já tá gravando algumas coisas, já tá produzindo alguns vídeos pra vocês. A gente vai comprar uma água de boca, entendeu? Olha, coisa boa, hein? Entendeu? Ó, aqui já tá como? Praia vazia, bem de boa. Vem nossa vibe. E é isso, mano, é assim que a gente faz. Vocês vão ver a hora que eu. E aí, ó. E aí, já resolveu o que você vai tá fazendo. Então, vamos ver, tem muitos bastidores aí. Tá. Vamos ver o que que eles vão aprontar. Gente, seguinte... Voltei pra casa, tá ligado? Já não tão lá no Rio. Já apareci em São Paulo, já na minha casa, na minha cama. Já descensei. Por quê, mano? A gente foi. Fui pras duas festas, tá ligado? A gente ficou um pouco em uma. Rapidinho, né? Aí depois, logo em seguida, a gente já correu pra outra. A gente chegou no final da outra, não foi, mãe? Fala aí. Chegou no final da outra, mas foi muito bom. Deu pra aproveitar as duas bem, sei lá, bem de boa, tá ligado? Festa só é um pouco complicada de gravar por causa das músicas, né? É, só... Em festa, é muito ruim filmar pra vocês. Por quê? Porque toca muita música e dá a mojinha de autorais pra filmar, tá ligado? E aí que fica difícil pra gente mostrar, né? As coisas pra vocês, tipo... Tudo por conta das músicas que ficam de fundo. Aí não dá pra gente, tipo, interagir também, conversar. Barulho. Porque... Por causa do barulho também, que é muito alto. Enfim. Mas a gente foi pra uma festa, foi pra outra. Depois, logo em seguida, quando a outra festa acabou, a gente já correu pro hotel pra ir arrumar nossas coisas. Fomos almoçar. Fomos almoçar. Aí a gente dormiu o quê? Umas três horinhas só? Três horinhas. Três horinhas só, mano. Depois se encontrar com o Estevam. Foi. E aí nós dormimos três horinhas só. Aí já acordamos, já tomamos um banho. Depois, logo em seguida, a gente já correu lá pra... Até aqui. Até aqui também, ó. Fazendo barulho, meu Deus do céu. Essas horas. Foi, tipo assim, já arrumou umas coisas lá, porque a gente tinha que sair do hotel, né? Às 11 horas a gente tinha que sair. A gente saiu, já foi se encontrar com o Estevam rapidinho. Gravei uns vídeos com ele. Até postei aí nos apps pro vizinho. E talvez eu vou postar até no enxote aí do YouTube. Depois vocês dão uma olhada aí, né? Uhum. Porque aí dá pra soltar, não dá? Dá. Dá pra soltar. Então, beleza. Então, qualquer coisa que vocês vão aí no enxote do YouTube também, já vão assistir também. A gente vai começar a postar bastante. Beleza? E é isso aí. Depois disso, a gente já veio direto aqui pra São Paulo. E, mano, dormimos. Chegamos de madrugada, né? Aí eu já nem fui pra escola também. Acordou pra mim, mas tá muito cansado. Já tá descansando. Já acordei como de manhã? Tô desesperado, porque eu já tinha acordado atrasado. Aí eu fui e acordei com a mãe. Aí ela falou, não, vamos dormir. Aí eu fui e aproveitei já. Já dormi de novo. Nossa, mano, a situação de quando a gente volta de viagem. Nossa casa. Vocês veem nos vídeos aí que a casa sempre aparece bem bonitinha, né? Bem sempre arrumada. Olha isso aqui. A sala tá um estrago. Olha isso aqui. Tá na cama. Como é que tá? Ó. Tá feio. E nem roupa vem. Tá tudo nas mãos. Olha isso aqui já. O creme. Já acabou até o creme, mãe. Eu preciso de creme, você sabe, né? Sim. Tem aqui o gloss. Gloss com a Emily. Fala gloss. Gloss bass. É o creme de cabelo? É, o rosa é. Não sabia não. Deixa eu só mostrar pra vocês como que funciona aqui, ó. Quando a gente volta de viagem. Olha isso aqui. É, gente. Tem que mostrar a realidade, né? Fora se tá jogada lá no cara. Cadê a mala azul? Cadê a mala aqui, ó? Aqui, ó. Tem que mostrar, gente. A realidade pra vocês, ó. A mala aqui a gente nem deixou nada. Só tirei umas coisas. Cheguei de roupa suja, né? Joguei tudo ali. Como vocês sabem, vocês viram aí essa bagunça toda. A gente vai ter que arrumar tudo, né? Então, vixe, vai ser um colete. Então já deixa bastante like. Já vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Um beijo. Tamo junto. Manda ideia de vídeo aí pra gente tá fazendo aqui. E é isso, mano. Agora a gente vai ter que arrumar isso tudo aqui porque tá... Tá feio aqui, ó.